Os testes aqui com o nosso DJI Mini 2, tá? E ele tá se saindo bem nessas rajadas de vento Vocês podem ver aí que tá 51% de bateria Tá no modo normal Tá no modo normal, galera E ele tá em 51% de bateria ainda Eu tenho uns 20 minutos eu aqui trabalhando nesse vento aqui Já fiz vários shorts aí com vocês E agora eu botei ele pra subir Desceu o gimbal Lembrando que ele já tá com o equipamento de Seguir a pessoa, tá? Já tá atualizando o A DJ Fly, você já pode atualizar E se passar um carro aí Eu posso pegar E botar pra seguir, mas Leo Faça aí, ele só vai seguir se tiver com cartão de Memória Que aí ele vai desbloquear As modos de foto, o modo de segmento Modo de foguete Modo planetário Ele só faz isso com cartão de memória Acoplado nele, tá galera? E por que você não tá com cartão de memória, Leo? Eu faço a pergunta, né? Porque o meu celular tem uma memória expansiva De 1 terabyte Então eu resolvi fazer um voo de teste Mas ele tem sim o cartão de memória dele, tá? Tá guardado Tá formatado e guardado Pronto pra outro combate É porque esse dia eu tô doentado Tive um acidente Não posso ficar muito tempo Nem aqui no sol Então Eu vou estar encerrando o vídeo Minha mulher tá até chamando Que eu tô tomando a pancada de medicamentos Eu queria entrar aqui e dizer a vocês que Breve teremos vídeos novos E Obrigado pela audiência, meus queridos Telespectador E um abraço pro doutor que tá me assistindo Seja bem-vindo Esse é o canal do Leo SS Um beijo Um abraço E fui